Eu falava pra galera, eu falava, galera, eu sou de dia de show, eu sou animador, eu sou zoeiro, mano. Já aconteceu várias coisas. Praticamente um MC, né? É, já aconteceu várias coisas em um palco. Era muito louco. Eu zoava num palco pra caralho. E eu voltava nas casas porque falava, mano, chama o Mítico lá, ele é muito louco. Ele é robô, é fumaça. E teve vários casos que eu já apanhei. Apanhou? De quem? Quase que eu apanhei. Porque, mano, eu tenho uma veia humorista na minha cabeça e, tipo, eu sempre levo tudo por humor. E o baile funk, pô, eu não entendi isso muito no começo. O baile funk, mano, tem uma galera que tá lá, eles são de quebrada mesmo, fio. É, poucas. E teve uma época que estourou o passinho dos malocas, se chama. Que era um beat de funk e os caras ficavam dançando assim, tá ligado? E aí, cara, quando os caras pagavam caro, eu fazia, tipo, uma hora de show. E como eu sou malandro, tinha um momento que eu chamava cinco caras num palco pra eu ganhar tempo. Cinco caras num palco e fazia um concurso ali. E, mano, eu chamei, era uma quebradona, eu chamei cinco maloqueiraço mesmo, assim. Só que maloqueiro que sabe dançar aquele passinho. E aí, fiz o campeonato com tal, votando, eu zoando, sou o Faustão de Manaus, não sei o quê, bababá. E aí, um cara que dançava pra caralho, eu falei assim, mano, eu vou botar uma música aqui pra você. E mó sério, assim, a galera, mano, mó competitividade. Falei, vou botar uma música pra você, se você ganhar, eu tinha um cordão de ouro, vou te dar esse cordão aqui, hein, caralho. Isso é zica, porra. Aí eu botei a música do Pabllo Vittar. Eu fazia essa piada, só que em formatura, em sei lá o quê. E a galera tudo ria, vinha na minha, o cara mesmo botava a camiseta, dançava e tal. Só que na hora que eu botei... Ô, sério, esse cara já tirou o boné, já olhou pra mim. E aí, fio, você tá me tirando, caralho. Já começou a me empurrar e veio a produção. Aí eu baixei, ô, rapaziada, foi mal, tá ligado? Todo respeito aí, desculpa aí, porque, porra, sei o quê. Apertei errado aqui, apertei errado. Ah, sério. Aí a gente, depois do final, teve que conversar com os caras. Porque, pô, cada um fala, tem um pessoal que cuida ali. Eu falei, irmão, na moral, eu sou tão automático que eu fiz essa piada que faz parte do meu show. Não, porque o cara achou que você tá desrespeitando ele. Vamos pras ideias, vamos pras ideias. Falei, vamos pras ideias. Chamamos os caras lá, conversamos, tive que falar, explicar, mostrar vídeo eu fazendo isso. Porque o cara achou que eu tava tirando ele, tá ligado? Não, ele viu que eu sou maloqueiro, ele quis fazer essa piada. Falei, não, eu faço com todo mundo, irmão. Aí eu fui, com o tempo, fui aprendendo que onde eu piso... E deu um cordão pra ele? Hã? Dei. Ah, então... Ah, toma aqui, cara. Ô, salão. Então, tipo, no funk, cada quebrada que você vai, você respeita, filho. Então eu não chegava mais lá. Ia pras quebradas mesmo. Ia tanto pra showzão foda, arena, sei lá, um monte de doideira, tanto pra quebrada. Porque num funk é assim... Mano, não sei se num stand-up é assim. Mano, pagou, foda-se. É, claro, claro. Você faz em qualquer lugar. Faz em qualquer lugar. Então eu já... Mas tipo, pra quantas pessoas você já tocou, no máximo? Ah, eu acho que foi em Portugal. Quinze mil. Caralho, foi muito louco. É muita gente. Muita gente. Muita gente.